Negociação está avançada. Bahia age rápido e Renato Paiva fica próximo de ganhar reforço de Série A para o meio campo. O Tricolor de Aço está muito atento ao mercado da bola em busca de contratações para reforçar o elenco na briga contra o rebaixamento. O Bahia não tem tido o desempenho esperado nesta temporada. Afinal, o time acabou eliminado da Copa do Brasil e está na beira da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso, a diretoria do Tricolor de Aço sabe da importância de reforçar o elenco para o segundo semestre. Depois de perder Danielzinho para o Fluminense, o Tricolor de Aço quer uma peça para repor a saída do jogador. Quer saber ainda mais? Vai lá e se inscreva no canal, e fique por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos sobre seu Tricolor de Aço. E não esqueça de deixar seu like. O Bahia vê dessa maneira em Leo Cittadini, que está no Atlético Paranaense, como uma boa opção. O jogador tem contrato com a equipe paranaense apenas até o final do ano, e não deve renovar. No entanto, a equipe paranaense quer uma compensação financeira para liberar o meio campista já nesta janela de transferências. De acordo com o G, a negociação está bem encaminhada, e a expectativa do Tricolor de Aço é ter um acordo até a próxima semana. O que você achou da novidade de ter o meio campista Leo atuando no Bahia? Queremos saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal.